Música A Música A Música O que eu estou falando, vai fazer um momento em que eu estou falando. Eu estou falando, não vou fazer um momento em que eu não estou falando. Eu não sei que você está nessa, você está pronto, Eu não sei que você está principando com a chance. Eu lembro que você está nele, Você está planejando, Eu não sei que você está agora. Eu não sei que você está. Eu não sei que você está fazendo isso aí. Anko, tiano surina a tese nishti suti, tiano kum nil tia era aman khamno da te. Tite chai a kette garae, hastite chai do mate satay. Ela vai no arredando, ela vai realities nowas, ela vai no favor. Ela vai no lado, ela vai no arredo, ela vai no arredir. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dances Like the night in the forest Like the mountains in springtime I just Sorry, I forgot New York Stars Let's welcome Off Street from Dhaka Hello viewers I am off street I am Chonchul Vocal I am Roman on Guitar I am Yaj on keyboard Babu on Bass Russell on Drums What was the name of the band Off Street, what was it? Fear Factory What did you change? In Europe, there was a band It was a band I am I am The thing is You have called Jack The band You have called me I am I am I am Fear Factory I am That band It is It is It was It was A band The band With the band Last album It was So Fear Factory Good name Go Ok Obrigado.